Bom pessoal, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Café com Linux. Hoje eu vou falar como nós podemos atualizar de maneira correta o Debian 8, Jesse, olha lá, Debian 8, para o Debian 9, que foi lançado agora dia 17. Então tá todo mundo aí morrendo de vontade de conhecer, Debian 9 e tudo mais. Bom, deixa eu colocar aqui em modo escalonado, deixa eu dar uma arrumada aqui para a gente ver melhor. E aí nós vamos ver como podemos fazer o processo de atualização. Vou rodar aqui o name-a, kernel 3.16, lsb-release-a, versão Debian 8.7, Jesse. Quais são os processos? Primeiro tem que certificar que eu estou navegando na internet, então vou rodar um ping aqui no Google. Tudo que eu vou precisar da internet, estou navegando, para fazer as atualizações dos pacotes. Segundo passo, está passando o carro do gás, o vizinho hoje está martelando aqui do lado, tá beleza, mas não tem problema não, vamos que vamos, né? Outro passo é eu abrir os repositórios. Então aqui é um Debian recém-instalado, eu estava ainda como buscando do CD-ROM, vou comentar essa linha do CD-ROM, vou habilitar a linha aqui dos pacotes de segurança. Segurança, ó, deb security, opa, vamos lá, deb security, né, ainda do Jesse, então ainda vou deixar do Jesse, tá? Não vou atualizar agora ainda para o stretch, e vou gravar, sair, atualizar os repositórios, apt-get update, atualizar os repositórios aí do Jesse mesmo, então, é, beleza. Vou voltar lá, você pode até dar uma pausa para deixar só os repositórios padrão aí do Jesse, que seria o security, né, para pacotes de segurança, e o Jesse update main, tá? Vou deixar só esses pacotes aí do Debian, tá? Belezinho. Ok, agora atualizei os repositórios, vou rodar um apt-get upgrade, para ele buscar atualizações do Jesse mesmo, antes de fazer qualquer coisa, tá? Então vamos fazer essas atualizações, beleza. Na verdade, para deixar o vídeo mais dinâmico, eu nem vou esperar as atualizações. Você vai aguardar aí fazer todas essas atualizações, depois você vai rolar um apt-get dist upgrade, ele também vai encontrar mais atualizações, ou talvez após essas ele nem encontre mais atualizações, beleza. Então atualizou o seu próprio Jesse aí, faz aí um reboot no sistema, tá? Então, foi lá, colocou, ainda com os repositórios do Jesse, né, apt-get update para ler os repositórios, apt-get upgrade, apt-get dist upgrade, tá? Aí você vai fazer um reboot no sistema, por quê? Às vezes algumas variáveis de sistema, após a atualização, é importante você fazer um reboot aí. Fez um reboot, agora é o grande segredo. Você vai abrir lá de novo, o etc apt sources list, e vai alterar aqui, ó, onde tá Jesse, você vai colocar stretch. stretch, onde tá Jesse aqui, stretch. E onde tá Jesse aqui, você vai colocar stretch. na verdade, ainda a gente pode fazer melhor, quer ver? Deixa eu pensar aqui, nós podemos fazer o stretch main contrib já direto. Eu não preciso deixar essa linha aqui, eu vou fazer assim, vou colocar esse repositório aqui, ó, stretch main contrib. Embaixo é a mesma coisa, ó. Essas linhas que você vai colocar, ó. stretch main contrib. Beleza, vamos colocar essas duas linhas aí. Lá em cima deixa do jeito que tá. Então pode dar um print aí pra você ver como tem que ficar agora com o stretch. Você vai salvar, sair, vai rolar um apt-get update novamente. Tá? Agora ele vai ler os repositórios do stretch. Ontem tava muito lento os repositórios, hoje ainda tá muito bom aí. Porque deve ter muita gente atualizando aí do Debian 8 para o Debian 9. Então aí você vai rolar aí o apt-get update. Em seguida você vai rolar os dois comandos. Você vai rolar o apt-get upgrade e depois o apt-get dist upgrade, tá? Esses dois comandos você vai rolar. Então é muito simples, é basicamente sempre vai ser esses dois comandos. Você vai entrar como seu Jesse normal, manter só aqueles repositórios que eu mostrei, né? Você pode voltar aí no vídeo. E roda o apt-get update ainda nos repositórios do Jesse, apt-get upgrade ainda como Jesse, né? E apt-get dist upgrade. Reinicia a máquina. Aí coloca agora os repositórios do stretch. Só esses repositórios que você acabou de ver. E roda, de novo, apt-get update, que é o que nós estamos fazendo agora. Depois do apt-get upgrade. E depois do apt-get upgrade, não pode esquecer, do apt-get dist upgrade. Aí você vai reiniciar a máquina e já vai estar o Debian 9 aí rodando no seu sistema. Então deixa ele só terminar aqui de atualizar os repositórios. Olha lá, já caiu pra 27, tava quase 300k, foi caindo, caindo, caindo. Mas tá assim já... Sempre quando a distro acaba de ser lançada, acaba rolando isso aí. Bom, eu não vou aguardar não, porque eu não tenho por que fazer isso, porque eu já tenho aqui o meu Debian 9. Então você vai rodar lá, apt-get upgrade, tá? E em seguida, apt-get dist upgrade. Você vai rodar apt-get upgrade, vai aguardar, vai instalar uns 200mb, depois o apt-get dist upgrade, também possa ser que venha mais uns 200mb. Feito isso, você vai reiniciar a sua máquina. Eu só não aguardei, pessoal, porque eu já tenho aqui meu Debian 9, tá? E... Já vai tá aí o Debian 9. Eu fiz isso ontem à noite. Foi bem lento ainda. Aí o Debian 9 já vai vir aí com kernel 4.9. E na hora que você inicializar, você vai ver que já vai mudar ali na tela de... Na mensagem, né? Tá lá, já Debian 9. Você vai fazer o login. O name menos A, kernel 4.9. Lsb underline release menos A. Já vai tá aí a versão 9 e stretch, tá? Bom, eu acho que ninguém vai ter dúvida pra fazer essas atualizações. Qualquer dúvida que tiver, só entrar em contato aí, que a gente vai ajudar na medida do possível. Pessoal, quem quiser... Eu tô com disponibilidade de tempo. Quem estiver precisando aí de aulas particulares pra certificação LPI, servidores... Samba, Apache, Fire, Squid... Quem tiver que desejar ter aulas particulares aí, pode mandar um e-mail pra mim. Pra prof. Juliano Ramos, aulasgmail.com Que a gente tenta encaixar aí, fazer umas aulas ao vivo de Linux aí, do básico ou avançado. A gente pode fazer as aulas através de videoconferência. Então vai ser aula online, mas ao vivo, né? É isso aí, esperam que tenham curtido. Vamos que vamos. Até a próxima. Tchau.